E você pega agora uma Cassiopeia aqui na rota do meio, então eles já se preveniram, se aparecesse um Azir, você teria um Lucian pra pressionar ele, que consegue, porque o Azir tem vantagem de range, mas você meio que quebra pra poder fazer o dragão. A troca é totalmente favorável pra Kabum nesse momento inicial, de poder, nesse 2v2, até o 3v3, eu fiquei surpreso que o Revolta começou o dragão, eles tinham vantagem total de visão, deixaram a NTZ as cegas, ele poderia ter se juntado a equipe na moita ali de baixo, pra poder fazer a armadilha e conseguir um abate logo de cara, mas agora olha o Envy, ele tá vindo disputar. Que perigo, mas ainda assim consegue, o Spurgo parou todo no escudo, ainda sem a liberação, é muito dano, vindo do Envy, garante o abate e o Fushy Blood pra NTZ. A primeira lança por ali, o Sheen consegue evitar ela, vem mais uma barricada na mão do Tai, é segunda, eles já pegaram duas, tem aproximação do Envy, o Arauto é utilizado, o Redbet também chega por aqui, são 4 jogadores da NTZ pra chegar com esse Arauto, que já armou, bem na torre, junto com a flecha, tem a iniciação do time da Kabum. Que não consegue chegar na NTZ, ele fica um pouco pra trás, então ele é atordoado, toma muito dano o Yang, ainda assim ele vai entrar no vivo, o Sheen aqui não, já foi eliminado, a Kabum bem forte, passa a barragem, o Revolta, usa o seu flash pra evitar ser queimado por ali, o time da NTZ insiste, o Celso tá muito machucado, o Tuts vem chegando com o Miasma, pra travar o time da NTZ que consegue escapar, sofrendo somente com o Abate. Jogar esse Miasma, deu pra ver que a Kabum consegue responder a composição da NTZ, e com o tempo só vai ficar cada vez mais difícil. E o time da Kabum vem direto pro Dragão, é o segundo Dragão que eles pegam no jogo, na parte superior do mapa, com a ajuda do Arauto, o time da NTZ garante a torre, então, demolição premiada pra NTZ, mais segundo Dragão pro time da Kabum. Mas todo esse lance, eu ainda acho que ficou mais favorável pra NTZ, eles conseguiram as barricadas e a torre da rota superior, com o uso do Arauto, e principalmente o Mikão que ficou levando a barricada no meio, e vai ter mais agora. O Duntz já foi eliminado, o Celso vai sendo caçado, ele usa o flash pra tentar sair, o problema é que a NTZ vem babando pra pegar esse Abate. Finalmente o Celso Hit. Lá embaixo o Envy ficou e vai derrubar mais uma torre, com isso a NTZ e a flecha de cristal por ali do Duntz. A NTZ agora se posiciona pra fazer o Dragão pra eles, vai ser o primeiro Dragão do time da NTZ, a Kabum não tem condição de brigar, pelo menos não agora. E só pra finalizar, opa, depois eu falo, porque olha a luta. Pegou ali a flecha no Red Vete, o Mikão tem que sair com a translocação, mas acabou que não teve luta nenhuma, a NTZ precisa... Mano, daqui a pouco tá chegando no segundo item do Mikão, no segundo item do EZ, do Tai, do Envy, e aí o jogo começa. Enquanto isso o Yang, ele vai pra cima e revolta. Revolta parou pra deixar aquele ara alto, o Yang ainda tá vivo, flash no Tai pra sair, revolta agora chega e garante essa eliminação, garante esse Abate. Tem um teleporte da MTZ que vem fechando, é o Mikão caçando o Yang, ele é atordoado e também eliminado, foi neutralizado. A Kabum avança, agora com quatro jogadores, o Aralto já deu a cabeçada, é muito pouco só o Shinny pra poder defender, então a Kabum tá segurando um pouquinho a onda. O Shinny fica numa situação difícil, mas sai ali do... É útil porque o Renekton tem um HP natural muito alto, ainda mais com o Dominos, mas não é aquele super efetivo, então a troca tá virando lentamente a favor do Renekton. Skit, você sabe o que que é efetivo? Um barão escondido, o time da Kabum não faz ideia, que a RTZ tá fazendo esse barão. Revolta tá próximo, o barão já tá chegando na metade da vida, a revolta não desconfiou. Será que ele vai dar aquele passinho pra poder detectar? Ele deixa uma sentinela que não mostra nada. Aí a RTZ vai fazendo esse barão com o Envy e com o Shinny. O time da Kabum tem que ver isso aqui muito rápido, porque a RTZ fecha toda pra garantir esse barão escondido. É do time da RTZ! Três atiradores, basicamente, um tem que fazer linha de frente, você não tem uma sentinela no barão. Ou a Kabum deixou passar sabendo que ia ser levado, ou cometeram, mais uma vez, um vacilo bem grande de visão e posicionamento. Você vê o Revolta ali também não confiou. Virou história, já tá no chão. E o time da RTZ... Pra cima do Mikão, ele que reagiu rápido. Mikão que jogou bem pra conseguir desviar. Tava bem posicionado, sim. E agora, olha o Envy, tentando ir pra cima. Não consegue chegar, ele vai tentar só limpar essa onda de Minos, mas é muito, muito difícil. Reposicionado, foi atordoado, tá? E agora tem que sair porque o Tantz vem chegando. Flash ali! Pra ficar em segurança, ele ia tomar lentidão, seria abatido. O time da Kabum não consegue se defender, perdeu já três torres. As três T2 caíram. Eles só têm agora a última linha de defesa. O Tantz tá contra dois. Exaustão foi utilizada, mas ele toma o pilão e é abatido. O time da MTZ garante um abate importantíssimo. Eles querem lá, gente. Eles querem aproveitar o máximo possível desse barão. Mais uma flecha. Pega no Redbet. Não é o melhor alvo. Ainda assim, ele jogado pelo alto. Pela fissura. Vem fechando o Yang. A torre foi derrubada. O Redbet ainda tá vivo, mas o Dantz vem flechando ele do jeito que pode. Exaustão pra travar o Mikão. O Redbet tá quase morto. Um pouquinho de escudo pra segurar a onda. Finalmente, a Kabum garante um abate. O Dantz é que pega essa eliminação. Mas eles perdem o topo. Perdem o inibidor, que é importantíssimo. Pra MTZ avançar, vai cair mais um. Dois inibidores. Um de 1-3-1 que já tá na frente com o Barão. É isso que a gente viu. A Kabum sem o Barão já teria que... O time é muito forte nesse tipo de estratégia. E só queria levantar uma discussão. Eu achei que o Tag posicionado em terceiro item não lembra-se mortal. Mas vem pro quarto ele vai e faz talvez acabar agora, o Brutal. O Celso tá praticamente morto. É eliminado. O Tantz tem que se reposicionar. O time da MTZ é muito forte. Tá muito na frente do ouro. Então vem com aquela sacola cheia de ouro. Batendo na cara do time da Kabum. Que não tem muito o que fazer. Eles tão acuados. Já faz um bom tempo. Yang tenta fazer uma linha de frente. De longe o Dantz levanta. Tentam alguma coisa. Mas a MTZ é muito forte. A primeira torre do Nexus. Já tá a perigo. E é derrubada. O time da MTZ faz o que quer aqui em Summoner's Rift. Porque agora... Vão estacando o objetivo. Vão conseguindo crescer. Mas acho que eles novamente não vão precisar desse dragão tanto. Conseguiram... O Barão foi o que trouxe a parte. Tão na frente. Tem tanta pressão por conta dos Super Minions. Que a Kabum não consegue mais brigar. Nem vir pro tudo ou nada. Mas eles podem. O Revolta vai tentar roubar ali no Milagre. Talvez, possivelmente. Vem chegando junto com o Tuts. Mas o Tai para. Pra fazer a contenção. Já deu muito dano em cima do Revolta. Passa a barragem. Castiga por ali o time da Kabum. Que perde o Barão. E aí o time da Kabum. Só tem uma torre. A Kabum tenta. Faz o que pode. Fica por ali. Tenta resistir. O problema é que a INTZ é forte demais. Junto com o Super Minion. Vem pro Ingejo. Revolta ganha tempo. Mas o Dante está praticamente eliminado. Morreu dentro da base. O Celso também não tem muito o que fazer. Tanto ser abatido. E a INTZ vem com tudo. Pra vencer o primeiro jogo da série. No GG. Vitória da INTZ. Objetivo neutro pelo lado da Kabum. Enquanto que a INTZ estava focando mais no ouro direto. Digamos assim. Para os seus integrantes. Usando o Arauto para pegar as torres. As primeiras torres foram eles que conseguiram. Ele analisou de fato a vitória para eles. E ainda ter conseguido ali aquele abate. Que levou no Inibidor na rota do topo. Muito bem jogado. Desde a fase de rotas. Ele estava pressionando. Que era a sua responsabilidade. E estava saindo para o mapa também. Para poder criar vantagens. E pequenas vantagens para a sua equipe. No jogo inteiro. Aguentar.